Bom dia, meus amigos. Hoje, no estudo da língua portuguesa, nós vamos conhecer a diferença entre as palavras iminente e eminente. A palavra iminente, ela significa algo que provavelmente vai se concretizar, algo que provavelmente vai acontecer, algo próximo ou imediato. Ao passo que eminente é algo elevado, algo alto, algo excelente. Tratamento, por exemplo, para cardeal, que nós chamamos de eminência. Temos duas frases aqui. Há risco de desastre iminente. Há risco de desastre que provavelmente deverá acontecer. E a segunda frase com eminente. Amanhã o eminente cardeal receberá os padres. Então, não vamos mais confundir as palavras iminente com eminente.